Olá, saltações a todos. Hoje eu estou aqui com uma paciente, um pós-operatório, fratura proximal do ombro direita, uma fratura do número proximal. A paciente tem aproximadamente quatro semanas, quatro passando semanas de pós-operatório. Ela ainda vem apresentando muita dor e limitação de amplitude de movimento. Então o que eu vou fazer hoje é orientar exercícios para a paciente que ela já conhece, alguns exercícios que ela viu no nosso canal. Eu vou arredondar esses exercícios para a gente ver como ela vai retornar já para a próxima sessão. Ou seja, a gente vai começar a acelerar todo esse processo de recuperação dela. Os exercícios que eu vou passar são todos os exercícios que ela já conhecia pelo nosso canal. Porém, muitos exercícios, é claro, faltavam muito ajuste, os exercícios ainda não estavam um exercício eficiente. A gente fez os ajustes só para ela guardar todos esses exercícios de média. O primeiro exercício, a gente montou ali na lousa, se você conseguir pegar, uma sequência de exercícios com bastão, do 1 ao 4. E ela vai fazer o primeiro que a gente chamou de lateral, o 3 de 10 em pé. Mostra lá para mim. O meio, o final é central, assim, aqui, é central. Você vai pegar de frente. Isso pode fazer. Então, o paciente vai realizar esse movimento por 10 vezes. Lembrando que toda a força é realizada com o membro superior esquerdo e o direito está relaxado, sendo apenas mobilizado pelo esquerdo. Vai realizar esse movimento por 10 vezes. Vai descansar e, então, realizar novamente mais duas séries de 10 repetições. Então, o movimento que a gente colocou foi uma terminologia fácil para lembrar. Bastão lateral. 3 séries de 10 em pé. Para trás agora. O exercício com bastão para trás. Então, seria um exercício para melhorar o movimento de... Perfeito. Extensão do ombro. Pega de lado lá, por favor. Então, a paciente está realizando o movimento de extensão do ombro direito com o auxílio do membro superior esquerdo, o qual mobiliza ativamente o membro superior direito de forma passiva. Então, a paciente vai realizar 10 vezes esse movimento, levando o máximo de amplitude tolerável e confortável, parando na décima repetição e realizando, então, mais duas séries após intervalos. Então, o bastão para trás. Agora, vamos com o bastão lateral em diagonal, na posição deitada. Então, nós temos mais um exercício de movimentação lateral do bastão, porém, agora, na posição supina, o dedo dorsal. Para menos a população lateral do bastão. Então, o anterior lateral é para a redução. Esse exercício já vai aumentar muito mais as repetições, tá? Esse nós vamos fazer por 20 vezes, e após a vigésima, 3 vezes de 20. Após a vigésima, eu quero que você segura 30 segundos. Então, faz 20, na última, segura 30. Descanse. Faz 20, na última, segura 30 e descanse. Ok? Três séries. Muito bem. E agora, mais um que está faltando. A gente tem um com o bastão atrás das costas. Isso, vai ficar de costas para ela. Muito bem. Aí é nota 10, hein? Então, para a gente começar a ganhar essa rotação mais medial, essa adução de ombro. que a paciente está fazendo, que a paciente está fazendo, mobilizando ativamente o ombro superior esquerdo, trazendo passivamente o direito em adução. Então, vai realizar 10 vezes esse movimento, descansar e reaplicar, então, três séries de medias. Muito bem. Então, olha, pode continuar, você está de parabéns, hein? Deixo aqui um agradecimento, primeiro, para a paciente. E, a todos, um grande abraço. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários e até a próxima. E, a todos, um grande abraço. E, a todos, um grande abraço. E, a todos, um grande abraço.